E aí galera do canal do Catorze, chega aqui para o vídeo por cá Aqui está o traçadão 292 Por velhozando mato Olha aí ó Acabou o veneno mesmo na hora que eu estava Comecei a filmar Vai apertecer, vai apertecer a bomba Soltouzão aqui tá Tá apertecendo aqui ó O traçadão agora vai Voltar ali para Ovelizar Eu vou embora que está tarde demais Tchau 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 Tchau